Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital Via de regra exercício físico É o que há de bom pra saúde Ocorre muitas vezes que tem pessoas Que extrapolam causando Micro lesões musculares E como fazer exercícios físicos Que são necessários Sem prejudicar a saúde Já já você vai ficar sabendo Aqui no TPM Olá, boa noite Hoje nós estamos aqui com o Dr. João Haroldo Pontim Barbosa Que é especialista em medicina esportiva E vamos esclarecer tudo a respeito Da atividade física Doutor, muito obrigada pela sua participação Aqui no programa TPM Hoje eu gostaria que o senhor iniciasse o programa Relembrando os benefícios que são Da atividade física Boa noite a todos É um prazer estar aqui A atividade física Tem benefícios Incontáveis É inerente ao nosso ser Na verdade Quando nós falamos Atividade física Se nós pararmos pra pensar Não fazemos nada Que não esteja Interado com a atividade física Nós carregamos Nossa carcaça É verdade Quer queiramos ou não Nós a carregamos Então Uma atividade física No sentido que nós conversamos Seria uma atividade física Programada Isso que nós queremos dizer Aqui no caso Então Essa atividade física Programada E bem orientada Ela faz com que nós Façamos a promoção De nossa saúde A manutenção De nossa saúde Por mais tempo Longo tempo Na criança No jovem Que ela seja desenvolvida melhor Para os adultos Jovens Que nós a mantenhamos E quando nós vamos Ficando jovens Por mais tempo Que nós Conseguemos Ir adiando Aqueles probleminhas De dores Exatamente Que vão vindo São inevitáveis Mas nós podemos Adiá-los Ou administrá-los melhor E a atividade física Muito ajuda nesse sentido Mantendo musculatura Em ordem Equilibrada Ninguém está falando Em ser monstros Nada É uma musculatura Equilibrada Suficientemente Resistente E forte Para nos manter Em equilíbrio Com uma disposição Com uma qualidade ainda melhor Boa qualidade de vida Esse é o espírito da coisa Boa qualidade de vida Não é necessariamente Rendimento Isso só para quem quer Resistência cardiovascular E respiratória Para que nós Sempre no espírito De qualidade de vida Se nós não tivermos Uma boa capacidade Cardiovascular Respiratória Um bom equilíbrio muscular Nós vamos perder Qualidade de vida É uma coisa a mais Mas qualidade de vida Nós perdemos E atividade física Entra nisso Uma atividade física Bem programada Bem orientada Ela nos ajuda Nesse sentido De mantermos Essa qualidade de vida Doutor O senhor acabou de dizer Aliás Tudo Nós estávamos comentando Aqui anteriormente Que tudo tem que ter Um planejamento Um acompanhamento Profissional Para tudo na vida Não é verdade? Inclusive até Essas automedicações Que todo mundo faz Tem que parar com isso Quero saber Do lado ao contrário Vamos dizer Quando existe Um excesso De exercício físico Que tenta extrapolar O limite da pessoa Tanto jovem Quanto moço Quanto mais velho O que é que pode causar? Por desequilíbrios Que vão desde A nossa central Começa por desequilibrar A nossa Nós começamos A ficar meio psicado Neurótico Com essa história De excesso Abuso E vai para a parte física Com prejuízos Musculares Articulares Cardiovasculares Então nós começamos A ter risco De lesões Musculares Articulares Que fazem com que Nós venhamos a ter dor Às vezes limitações De movimentos Perda da qualidade De vida E o que é muito comum Perdemos o prazer E desistimos De fazer aquela atividade Que seria Saudável Prazerosa Prazerosa Razoável E os prejuízos Cardíacos Cardiovasculares Mas também Que nós temos Vários exemplos De pessoas Que abusam E primeiro Nós falamos Das lesões E os incômodos Que nos prejudicam A qualidade de vida Nos trazem desconforto Mas não matam Não alejam Na maioria das vezes Mas os riscos Cardíacos Por exemplo Nós estamos convivendo Todo dia Com os abusos Que levam à morte Ou uma sequela Às vezes irreversível O senhor acha que Por exemplo A atividade física Para a pessoa Que faz uma atividade Exagerada Desenfreada Às vezes sem orientação Ou às vezes com uma orientação Mas não adequada Para aquela capacidade Que ele tem Ele por exemplo Foi mal orientado Ou mal avaliado Pode ser A causa De tantos jovens Às vezes Até atletas Como jogadores de futebol Que nós vimos Muito no passado Falecendo em campo Por problema cardíaco Pode e é No caso específico Dos jogadores Dos atletas profissionais Em algumas situações Pode ser pelo abuso E pelo mau planejamento Mas nesses atletas profissionais Na maioria dos casos Em algum momento Faltou um diagnóstico Correto De alguma anomalia Que ele tinha Que não foi descoberta Então ele acaba Chegando numa certa altura Aquele problema Vai se agravando Se agravando Porque está forçando A máquina Exatamente Mas quando descoberto Em tempo Tem soluções Nós temos aí O nosso Washington Recentemente Contratado pelo Tricolor Está na cara O chamado coração valente O Washington Foi diagnosticado A tempo Foi operado E vem aí Há muito tempo Depois de tratado Como um dos melhores Jogadores Do nosso torneio Bom Agora a hora Da nossa Patrocinadora Fisioforma Agora você já pode ser Um licenciado Fisioforma Abrir a sua clínica Aí na sua cidade Um ótimo investimento Para você que quer atuar No ramo da estética Que atualmente É um dos que mais crescem Oferecendo serviços De qualidade Olha Há 15 anos No mercado A Fisioforma Oferece aos seus clientes Excelentes resultados E uma melhor Qualidade de vida Por isso conquistou Tanto respeito E hoje é a maior Clínica Estética Do interior paulista São 5 unidades Ribeirão Preto Franca São Carlos São João da Boa Vista E a mais nova unidade Aberta em Araraquara Para se diferenciar No mercado A Fisioforma Desenvolveu Um novo modelo De negócios Combinando Novos tratamentos Com produtos E serviços Da mais alta tecnologia Compondo a melhor Equipe de profissionais Fisioterapeutas Esteticistas E nutricionistas Tudo regulamentado Pelo manual De boas práticas Que assegura Os padrões De qualidade Além de ser reconhecida Pelos excelentes resultados Em tratamentos Como gordura localizada Celulite Depilação Progressiva definitiva Foto Rejuvenescimento E muitos outros O que assegura Ainda mais Essa credibilidade Da Fisioforma São os diversos prêmios Que a clínica recebe Todos os anos Como o último Top of Mind Onde teve a liderança Da marca mais lembrada Por 82% Dos entrevistados Agora Nessa fase De expansão A Fisioforma Busca investidores Conhecimentos E gestão São necessários Mas o imprescindível Mesmo É você estar afinado Com a filosofia De trabalho Da Fisioforma E querer crescer Junto com a marca O investimento Varia de acordo Com o negócio Customizado Para cada região Olha Mas você pode ter certeza Será um ótimo retorno Então Para adquirir A sua licença Abrir a sua clínica Fisioforma É só entrar em contato Conosco Pelo telefone 16 3637 4488 Ou se preferir Pelo e-mail Fisioforma Arroba Fisioforma Ponto com Ponto BR Esse negócio Vale a pena Com certeza Gente É um ótimo negócio E tem o meu endulso Pode acreditar Agora o nosso comercial E nós voltamos Já já Se você concessionária Ainda não anunciou Seus veículos No Clicou Vendeu Está perdendo tempo E vendas As maiores de toda a região Anunciam no maior classificado O Clicou Vendeu Possui mais de 60 mil Visitantes qualificados por mês Para anunciar É só enviar um e-mail Ou ligar E você que quer comprar um carro Não compre sem antes pesquisar No Clicou Vendeu Encontre seu carro E depois vá só fechar negócio Ganhe tempo e dinheiro Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital Qualidade de vida é fundamental Para isso você tem que estar em dia Com seu corpo e saúde Na Fisioforma Você encontra aparelhos Com tecnologia high-tech E técnicas modernas Para o tratamento de gordura localizada Celulite Celulite Flacidez Depilação progressiva Definitiva E muito mais Os tratamentos são personalizados E os resultados Supreendentes Comece a se cuidar agora E curta o verão do início ao fim Agende a sua avaliação